Oi, eu sou a Marina, do Sociedade V, e o vídeo de hoje é sobre 5 filmes pra ver em família. Então, como a gente tá na época do Natal, a gente decidiu gravar um vídeo sobre filmes que são mais democráticos pra todo mundo poder ver, quando a família se reúne e tudo mais. Pra deixar essa lista ainda mais democrática, eu escolhi um filme de cada país, então espero que tenha funcionado. O primeiro filme é o Pequeno Nicolau, que é um filme francês, ele conta a história do Nicolau, que é um garotinho que, pela conversa que ele escuta dos pais, ele acha que a mãe dele tá grávida. Então, ele acaba descobrindo que quando os bebês nascem, os pais têm que se livrar do filho que ele já tem. Então, ele fica super com medo que os pais deixem ele na floresta sozinho, porque vai chegar uma nova irmãzinha pra ele. E o Pequeno Nicolau é um filme super divertido, é um filme de comédia, dá pra todo mundo ver, das crianças até os mais velhos, e é muito engraçado, todo mundo vai sair com a barriga doendo, de tanto rei do filme. O segundo filme é o filme do Scorsese, um filme estadunidense, que é a invenção de Hugo Cabret, que conta a história de um menino que se esconde pela estação de trem, e ele tem um robô que o pai dele, quando morreu, deixou pra ele. Só que ele não consegue, o robô tá quebrado, e ele tem que achar uma chave pro robô, e ele não consegue achar essa chave. E a invenção de Hugo Cabret é um filme um pouco mais leve, né, não é assim de comédia, mas é um filme muito bonito, então vale muito a pena ver. O terceiro filme que eu escolhi foi Pony, Uma Amizade Que Veio Do Mar, que é um filme japonês, do Miyazaki, e conta a história de um menino que ele encontra um peixinho no mar, e é um peixinho dourado, o peixinho tem uma carinha, assim, humana, e ele decide cuidar desse peixinho, só que o que ele não sabe é que o peixinho, ele é filho de um, é uma, é filha, a peixinha é filha de um mago, e ela resolve se tornar humana, porque ela acaba se encantando com todos os cuidados do menino com ela. O quarto filme é um filme mexicano, chamado Não Aceitamos Devoluções, que conta a história do Valentim, que é um cara que nunca quis nada com nada, nunca trabalhou, e um dia ele acha um bebê na porta dele, e esse bebê é filha dele, que é a Maggie, então ele fica completamente perdido, porque ele nunca desejou ser pai, ele nunca teve essa vontade, e ele não sabe como ser pai, ele não sabe como cuidar de uma criança, mas ele acaba criando a Maggie, que é a filha dele, ele vai ser dublê nos Estados Unidos, e a partir daí muita coisa acontece, porque a menina quer saber da mãe, e, nossa, é um filme muito legal, porque ele tem uma relação, assim, de fantasia muito gostosa, em que ele conta as histórias para a filha, e vale super a pena, é um filme um pouco mais, talvez, se tiver criança, assim, talvez seja um pouco melhor, se elas fossem um pouquinho maiores, assim, talvez de uns 12, 10 anos, para eu poder entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. O quinto filme é Querida, Vou Comprar Cigarros e Já Volto, que é um filme argentino, que não tem o Ricardo Garim, e o Ernesto é um senhor ali, de mais ou menos uns 60 anos, ele encontra um homem super misterioso, e o homem fala que ele vai poder viver 10 anos da vida dele com a cabeça que ele tem agora, de 60 anos, mas ele pode voltar em qualquer época da vida, né, então, assim, o Ernesto acha que ele vai consertar vários erros da vida dele e tudo mais, e que ele pode se dar muito bem com esses 10 anos que ele vai poder ter de volta, e não é um filme muito recomendado, assim, para a criança, porque elas talvez possam não entender muito bem a complexidade da coisa, mas para ver com outras pessoas, assim, na família, se você tem uma família que não tem crianças, é um filme super válido para assistir nessa época em que se reúne todo mundo. Então, ficam aí esses cinco filmes de dica, cada um de um país diferente, caso, né, as pessoas tenham gostos diferentes, e a gente tem vídeo amanhã, esse é o primeiro vídeo do vlog mesmo, mas amanhã tem mais, e durante a semana toda até o Natal. A gente, a sociedade, já vem tudo contra a rede social, siga a gente lá em tudo que é lugar, e tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.